Bom dia, boa tarde, boa noite, tô eu de volta aqui pessoal no quintal ó, olha maravilha ó, o pé de mamão anão como é que tá bonito ó, o casaflor voltando porque aqui dá uma doença no ponteiro do mamão ele fica assim mesmo, ele tá voltando ó, já tá com raiz pessoal, aqui a raiz aqui embaixo ó, aqui uma raiz ó, é uma raiz então já dá pra, já dá pra cortar ele e plantar ele no chão pessoal, mas eu vou aguardar a mão uns 15 dias, pra ver se o ponteiro dele não vai adoecer de novo, e olha que maravilha, vamos colher mais mamão, esses dias eu colhi um, hoje nós vamos colher dois ó, meu menino vai segurar dois mamão, não vou esperar madurar muito não pessoal, tem mais um ali ó, tem mais um madurando aqui, mas vou deixar a mão uns dias olha só, mostra aí pro pessoal, dois mamãozinhos ó, tá até pingando leite pessoal ó, ó o leite tá meio verde ainda, mas é isso aí pessoal, ó como que tá bonito o pé de mamão daqui uns dias eu vou replantar, essa aqui é a aporquia né, modo de enraizamento tá bem pego ó, o caldo dele já tá bem, você pode ver que o caldo dele tá bem firminho ó e deu uma doencinha nos ponteiros, mas já já eu replanto ele pro chão e aí daqui vai dar o pé de mamão não, ele vai produzir novinho, porque foi tirado de uma de uma estaca que já produz né, é isso aí pessoal tamo junto aí mamão tem bastante, graças a Deus né e é isso aí pessoal, vamos que vamos aí, deixa o joinha quem não for inscrito se inscreve no canal, pra dar uma força, Deus abençoe a todos aí fiquem com Deus